é meu deus meu deus olha meu deus do seu meu deus meu deus misericórdia meu deus meu deus meu deus meu deus o 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 Meu Deus do céu! Gente, meu Deus do céu! Cuidado! Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! 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 Meu Deus do céu!